Fala pessoal, eu sou o Rafael Foreste, zootecnista e sócio-diretor da Brasil Pieces e hoje a gente vai mostrar na prática o funcionamento do nosso Redox, que é um bioremediador para limpeza de água, vai reduzir sua amônia, reduzir seu nitrito. Então fica ligado que a gente vai mostrar o uso dele na prática, no dia a dia, e o resultado dele em 24 horas, tá? E desculpa a gente demorar 3 semanas para postar o vídeo, é que está muito corrido aqui na nossa indústria, a gente está separando aí 4 projetos, então tem muito material aqui sendo separado nesse último mês. E hoje vai sair esse vídeo que foi gravado pelos nossos funcionários alguns meses atrás, então não liga não, eles filmaram deitado e de pé, que eles não tem tanta prática igual a gente na hora de gravar os vídeos, tá bom gente? Então é isso aí, bora para o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá pessoal, aqui é a Ana, engenheira aquícola da Brasil Peixes e da Vigor Peixes, estamos hoje aqui fazendo uma análise de água dos nossos tanques, né, das matrizes de lambari, e o que que deu de resultado, né? O pH deu 7,5, o nitrito deu 0 e a amônia, ela já deu no estado preocupante. Vamos lá, você pega lá o... Pra mim, por favor. A amônia... Aqui, olha essa folha. Ela tá em dois. Então, nós vamos entrar com o Redox Amônia e o açúcar, pra poder tá reduzindo. E eu vou tá aplicando e depois eu vou tá mostrando o resultado pra vocês. Então aqui agora, eu vou tá colocando o açúcar, 80 gramas de açúcar pra cada mil litros de água. É um tanque de 14 metros cúbicos e depois eu vou tá acrescentando o Redox, e misturando aqui, deixando descansando por uma hora na sombra. A gente vai tá colocando aqui uma grama de Redox, pra cada mil litros de água, né, então 14 gramas. Pra poder tá misturando junto com o açúcar, deixando descansar. Pode colocar mais. 14 gramas. Aí, tirar um pouquinho. Bom, pessoal, agora eu tô aqui com o nosso engenheiro, Fabrício. Ele vai tá jogando o Redox com açúcar no nosso tanque. Pode tá jogando, Fabrício. Espalhar bem todo o sistema. E depois esperar... Tá agindo. E uma coisa muito importante, tá, pessoal? A oxigenação, ela tem que tá ligada. Porque o que que acontece? Essas bactérias, junto com o açúcar, quando elas começam a reagir, elas consomem bastante oxigênio. Ó, pessoal. Cinco horas após o tratamento com o Redox e o açúcar, já desceu meio ponto. Então, já tá um e meio a amônia. Então, vamos aguardar mais um tempo e ir acompanhando o processo. Boa noite, pessoal. Oito horas após o tratamento com o Redox e o açúcar. E a amônia tá zerada. Lembrando que... Há dois dias nós fizemos um tratamento com o Terramicina. E depois entramos... A amônia subiu e depois entramos com o Redox. Então, a amônia tá zerada. Então, pra mais informações, pessoal, sobre esse produto, o Redox Amônia, que ele serve pra inoculação do sistema e também pra reduzir a amônia nitrita em casos de emergência, entre em contato com a nossa equipe, pelo WhatsApp, e-mail, pelo nosso chat e por telefone, pra um atendimento mais urgente. Tchau, 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 tchau.